Maria do Rosário PT Pela democracia, pela soberania do voto popular, pela dignidade humana, por todos os que lutaram contra a ditadura militar, pelo deputado caçado e morto pela ditadura Rubens Paiva, pelas novas gerações, eu voto não a este golpe e sim ao Brasil! Deputada Maria do Rosário PT Rio Grande do Sul Não Professora Marcivânia do PCdoB Eu acho que eu nunca vi tanta hipocrisia junta por metro quadrado Dizer que vai votar contra a corrupção, colocando Michel e Eduardo Cunha como presidente vice, é de uma hipocrisia que não tem tamanho e o povo sabe e vai enxergar isso Então pela democracia, contra o golpe de estado e institucional que está sendo feito por essa casa, eu voto tranquilamente com a minha consciência não Deputada professora Marcivânia do PCdoB do Amapá Não Vladimir Costa Solidariedade Presidente, um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da câmara, falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil Eu já comprei a passagem dele, sem volta Sai daqui porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará Minha mãe nega Lúcimar Meu sul e sudeste do Pará Meu tapajós amado Minha querida nordeste do Pará Toda a área metropolitana Nós encaminhamos em nome do Brasil, minha mãezinha Dos meus filhos Dos meus amigos de solidariedade Esse povo querido que vota sim Nós votamos sim E quem vota sim, coloca a mão pra cima Coloca a mão pra cima Vladimir Costa Solidariedade Voto sim Total 57 Mandetta do Democratas Porque nós temos um país pra construir Por causa das famílias Por causa de Campo Grande A morena mais linda do Brasil Pelo meu Mato Grosso do Sul E pelo Brasil O voto é sim Mandetta Dei Mato Grosso do Sul Voto sim Deputado André Sanches Do PT Presidente O meu primeiro mandato Meus filhos nunca quiseram que eu entrasse na política E a maioria dos corinthianos também não Mas infelizmente entrei E que decepção Meu voto é não Deputado André Sanches Do PT de São Paulo Não Pelos que deram a vida Pela democracia no Brasil E pelo empoderamento das mulheres Meu voto é não Deputado Major Olímpio Do Solidariedade Fui dentro do covil dos bandidos Na farsa da posse do Lula Pra safá-lo das mãos do juiz Moro Dizer o que estava entalado Na garganta de milhões e milhões de brasileiros E agora eu vou repetir Dilma Você é uma vergonha 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 Sim A Jora Olímpia SD de São Paulo Votou sim Deputado Paulo Maluf do PP Senhor presidente O meu voto é sim Paulo Maluf do PP de São Paulo Voto sim Deputado Tiririca do PR Senhor presidente Pelo meu país Meu voto é sim Sim Deputado Cabo Daciolo Do PT do B Glória a Deus Presidente Todos ouviram aqui eu falar Fora Dilma Fora Michel Temer Fora Eduardo Cunha Fora Rede Globo Mentirosa E fica difamando pessoas Vocês podem ser grandes Aos olhos do homem Mas pra Deus Vocês são pequenininhos Em nome do Senhor Jesus Eu profetizo a queda dos senhores A partir de hoje E venho dizer aqui Venho dizer aqui Pelos militares das forças armadas Que estão sendo sucateados Há anos Pelos militares da segurança pública Que estão morrendo todos os dias Pelos militares Que estão agora inativos E pensionistas sem salário Fora a pensão Fora a dor neles Chega de corrupção Meu voto é sim Glória a Deus Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Cabo Daciolo PT do B Votou sim Total 2 2 5 Deputado Eduardo Cunha PMDB do Rio de Janeiro Como vota? Que Deus tenha misericórdia Dessa nação Voto sim Deputado Eduardo Cunha Votou sim 229 votos acumulados Albert Braga do PSOL Eduardo Cunha Você é um gangster E o que dá sustentação E o que dá sustentação A sua cadeira Cheira a enxofre Eu voto Por aqueles Que nunca escolheram O lado fácil da história Eu voto Eu voto Por Marighella Eu voto Por Plínio de Arruda Sampaio Eu voto Por Evandro Lizen Silva Eu voto Por Arraes Eu voto Por Luiz Carlos Prestes Eu voto Por Olga Benário Eu voto Por Zola E Darcy Ribeiro Eu voto Por Zumbi Dos Palmares Eu voto Não Deputado Glauber Braga Do PSOL Do Rio de Janeiro Votou não Totalizando 76 votos Deputado Jair Bolsonaro Do PSC Nesse dia de glória Para o povo brasileiro Tem um nome Que entrará Para a história Nessa data Pela forma Como conduziu Os trabalhos A casa Parabéns Presidente Eduardo Cunha Perderam Em 64 Perderam Agora Em 2016 Pela família E pela inocência Das crianças Em sala de aula Que o PT Nunca teve Contra o comunismo Pela nossa liberdade Contra o Fone de São Paulo Pela memória Do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra O pavor De Dilma Rousseff Como vota Deputado Pela exército De Caxias Como vota Pela nossas Forças amadas Por um Brasil Acima de tudo E por Deus Acima de todos O meu voto É sim Jair Bolsonaro Em relação De vê-lo abraçado Que usam De votos De votos Como vota O deputado Jair Willis Do PSOL Bom Em primeiro lugar Eu quero dizer Que eu estou constrangido De participar Dessa faça Dessa eleição indireta Conduzida por um ladrão Urdida por um traidor Conspirador E apoiada por torturadores Covardes Analfabetos Políticos E vendidos Essa faça Sexista Em nome dos direitos Da população LGBT Do povo negro Exterminado Nas periferias Dos trabalhadores Da cultura Dos sem teto Dos sem terra Eu voto Não ao golpe E durmam Com essa Canalhas Deputado Jean Willis Do PSOL Do Rio de Janeiro Votou não Totalizando 78 votos Como vota O deputado Rodrigo Maia Democratas Senhor presidente Senhor Entra para a história Hoje Pela minha família Mas principalmente Pelo meu pai Que foi Quando o prefeito Do Rio O prefeito Zé da Maia Atropelado Pelo governo Do PT O PT Rasga a Constituição No Rio E rasga a Constituição Aqui O meu voto É sim Por favor Eu quero Quanta honra Por favor Quanta honra O destino Me reservou De puder Quanta honra O destino Me reservou De puder Da minha voz Saiu Grito Grito De esperança De milhões De brasileiros Senhoras e senhores Pernambuco Nunca faltou Ao Brasil Carrego Comigo Nossas histórias De luta Pela liberdade Pela democracia Por isso Eu digo Ao Brasil Sim Pelo futuro Já está Tchau 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 Tchau